Fala galera, sejam bem-vindos ao 2Players, agora vamos para outro capítulo. Eu não ia jogar na horda, mas vou jogar esse aqui. Eu achei que ia jogar primeiro esse aqui. Será que eu tenho que jogar na horda, nem mais? Eu não estou pensando que jogar na horda. Vou jogar esse aqui mesmo. Foda-se! 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 Avante, Savoia! Avante, Savoia! Viva a vitória! Cristian Yannick, o que eu tenho? Viva a vitória. O que os lindos são as rotas? Viva a vitória! digamos assim você parece muito bonita com esse uniform não é eu, é Mateo oh, claro desculpe, pai take o tempo que você precisa não, 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 não é tudo certo, tesoro é hora que eu disse o que aconteceu foi durante a nossa última batalha apenas alguns dias após a 21st birthday meu irmão batalha foi pedido para capturar a fort, deep into enemy territory I wasn't going with him I was part of his special unit with a different mission our task was to support Mateo's batalho we were a proud unit rechanged to the war for Italy você que você está aqui você que você está aqui eu vou te dar alguma coisa eu vou te dar alguma coisa olha vai a festa. eu vou te dar uma olhada qual é a vitória? não vamos para a frente vamos para a frente vamos para a frente Tentei me para, caralho! Vamos a lutar com eles primeiro. Vamos tomar essa porra! Meu! Caralho! Caralho! Ai! Caralho! Caralho! Caralho!